Você e eu Vamos ver o dia amanhecer Enrolados Nesse abraço louco Nunca mais você vai se esquecer Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Este nosso canto casual Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntinho Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.